Nós somos o Piado Sul, arte e cultura imortais Ajojados na mesma canga, carretando os mesmos ideais Nós somos o Piado Sul, arte e cultura imortais Ajojados na mesma canga, carretando os mesmos ideais Piado Sul, Piado Sul, Piado Sul, Piado Sul Boa tarde a todos, o CPF Piado Sul fará sua apresentação Trazendo como música de entrada, Tum Tum Tum, de Bebeto Alves As danças tradicionais sorteadas da Quer Humana, Balaio e Tatu de Castanholas Como música de retirada, O Mutirão, com letra de Dilmar Paixão E música do grupo vocal do CPF Piado Sul Com vocês O CPF Piano Sul Com vocês Tum-tum-tum Me dê um olho rápido e comprido pra te olhar Assim que ver ou vir os filhos de onde o mundo vem Estrambelhado e louco trem a transformar os troços Ai, é só milongão, milongos bem Quando milogueiro cura a alma de alguém Porque sem ser milongas canto o que convém Palavra por palavra é Tudo que eu aço é milonguita minha, o que é que tu tem Que poder te prende a linha do teu vai e vem Te sinto nas minhas veias e eu me sinto bem Por faz meu coração bordão marcar teu compasso Tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum E essa milonga, que se alonge em mim Deio um olho rápido e comprido para te olhar Agora se tiver ouvir o filme quando o mundo vem Estrambelhado e louco tem a transformar os troços Ai, essa milonga é um milongo bem Quando um milongueiro cura a alma de alguém Porque sem ser milongas é tudo que convém Palavra por palavra é tudo o que eu acho É milonguita minha o que é que tu tem Que poder que prende a lina do teu vai e vem Eu sinto nas minhas veias e me sinto bem Mas faz meu coração guardar um marcar teu compasso Ai, Pia do Sul, que é que tu tem Que poder que prende a lina do teu vai e vem Eu sinto nas minhas veias e me sinto bem Tomar meu coração ou não, marcar teu compasso Tum, 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 tum Tum, 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 tum Ai, Pia do Sul, o que é que tu tem?